Vamos encontrar um adversário muito competente, que já vem de um trabalho de alguns anos, com uma equipa técnica também muito competente, aliás sou um admirador, confesso, do treinador do Rio Ave. Uma equipa muito competitiva, muito sólida, quando digo sólida, quer no seu processo ofensivo, que tem muita competência, tem muita qualidade na sua posse de bola, consegue através da posse de bola, consegue desorganizar o adversário, consegue encontrar espaço entre linhas, consegue jogar a largura, consegue jogar na verticalidade e depois defensivamente também é uma equipa muito exigente para os adversários, tentam pressionar em zonas muito subidas, uma pressão constante ao portador da bola, seja no corredor central, seja no corredor lateral, portanto um desafio exigente, um bom desafio, uma boa equipa, vamos ter dificuldades naturalmente, como em todos os jogos, mas o nosso objetivo, como sempre, é ir para o jogo para tentar ganhar.